Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje vai ser um dia particularmente especial, vou acompanhar a minha irmã em várias coisas porque ela esta semana faz anos e ela queria concretizar 30 coisas antes dos 30 anos e portanto hoje eu vou ajudá-la. Ela vai fazer uma fotoshoot e também vai fazer a sua primeira tatuagem hoje e obviamente que eu tinha que estar neste momento épico da vida dela, obviamente eu sendo a queen das tatuagens, tinha que a acompanhar neste momento. Eu estive de manhã no escritório a orientar um bocadinho as coisas, a editar também uns vídeos, umas coisinhas que já publiquei no meu Instagram e estivemos aqui a almoçar no terraço dela que está épico, by the way, eu ainda não vos mostrei, portanto vou aproveitar para mostrar-vos assim muito rapidamente porque está mesmo, mesmo giro e depois seguimos então para o guincho que é onde ela vai fazer a sua fotográfica e também a tatuagem, portanto vou-vos mostrar muito rapidamente, eu acho que vocês vão gostar. Olhem para ela toda a diva. Ah, welcome to my crib, diva. I wasn't expecting that, hello. Nada, Zer, muito natural, muito effortless, sinceramente. A vossa favorita está de volta, aqui está ela, hoje o dia é todo sobre ela, portanto... O dia não, a semana. A semana é toda dela, porque é assim, a Ana Catarina não faz aniversário que não seja para ser a dar tudo. Em bom, o que seria? O que seria? E tu queres fazer uma tourzita? Então, podemos fazer uma tour básica, se calhar começamos aqui pelo nosso canteiro. Lembram-se do canteiro que nós fizemos juntas. Sim, que já teve aqui um upgrade, não é? As várias plantinhas já cresceram bastante, especialmente os catos, estão a viver. Os catos estão à vida, Deus. Super bonitos. Estão gigantes, já estão, pá, já devem ter pais 60 centímetros e alguns estão mais bocadinhos, mas estão a crescer outras pernadas, então estão a adorar. Os cravos da Índia também estão a adorar. Adoramos elas com tanto tempo técnico, meu Deus, rainha da flor. Sei o nome, três ou quatro plantas. E os amores perfeitos, também estão a viver a melhor vida deles. Agora está um bocado de calor, portanto estou assim um bocadinho mais nujo, mas não os posso regar agora se não queimam. Temos aqui aquisições, nomeadamente os giraçóis que ainda não rebentaram, mas acho que vão ficar muito fofinhos. E depois o nosso pai ajudou-nos a pôr aqui estas floreiras. Sim, são floreiras, na verdade isto são tipo vedações, mas nós aproveitámos a ideia da vossa favorita, que não sou eu, a que está atrás da casa. A que está, adoro. De pôr aqui para dar assim um ar. Ficou super gira assim com as florezitas. Faz fofinho. Depois temos aqui os todos também, super gira, assim beijos. Assim beijoszinhos. Está sombra porque hoje ainda por cima está um calor gigante. Porque temos aqui esta chaise longue incrível que, eu sou sincera, eu disse assim, não, acho que é demasiado grande se calhar, mas não. É épica, é super confortável e é mesmo, mesmo fixe. Já passámos aqui umas boas tardes. Yes. E aqui deste lado temos a piscina, que a Cata fez muita questão de pôr e nós obviamente fomos todos muito apologistas porque sabe mesmo bem. É assim uma piscina mais pequenina, mas sabe maravilhosamente bem nestes dias mais quentes. Aliás, já li livrinhos, já deu mergulhito. Mas também sou pequeninas, portanto dá perfeitamente. Aqui temos este churrasco maravilhoso que foi o meu pai que fez, que está épico também. Ele é sem dúvida o rei do DIY. Está super, super giro. Ele não me fez de raiz, ok? Ele fez isto, soldou e ficou espetacular. Já fizemos uns bons churrasquinhos aqui. E por fim temos a mesa que também é super giro. Ela até é da casa, não é? Do continente. Yes, todo o mobiliário é da casa do continente. Ficou mesmo bem aqui, assim neste cantinho. O mobiliário exterior, pá, eu acho que é bastante caro e lá acabei por conseguir uma boa qualidade de preço, I think. Ficou muito fofo. Highly recommend. Muito cute. Se quiserem, nós vamos abrir um restaurante, chamar a Tocola da Cheira da Grava e portanto as reservas começam nos 50 euros, o calendário ainda estamos a pensar como é que vamos fazer. Não, fica mais ir o cantinho da Xinha. O cantinho da Xinha? O cantinho da Xinha. Ai, o cantinho da Xinha está bem. É o cantinho da Xinha. E pronto, vamos pensar no menu, ok? Sim, depois também vamos ter algum entertainment, dancinhas de TikTok. Entertainment, dancinhas de TikTok, se quer vai ter que ser mais caro, vamos ter que reavaliar o preço do ajuste, porque temos que pagar o FII da Glória e da Cláudia, não é? Exatamente. Portanto, temos que consultar com o Tomás, não é? Que é o nosso Project Manager e em breve daremos novidades. E é isso, pessoal. É isso. Toda uma tour muito profissional, como vocês podem ver. E pronto, vamos sair, que é para não nos atrasarmos. Estou um pouco ansiosa. Estás muito nervosa, achas que vai doer muito, é isso? O teu problema é a dor? Eu tenho receio que a Carol comece a fazer uma linha e eu diga, não, acabou. Não, não, vai correr super. Não, não. Piorei primeiro e depois, ó, já não quero outra coisa. Bora lá. E aí E aí Tchau, tchau. Bem, já temos tattoos feitas, foi um dia maravilhoso e agora estamos a terminar com a ação fotográfica da Cata. Estou aqui com a Nami, que é da Carol. Entretanto, olhem só, que coisinha mais linda. As minhas novas tattoos, estou apaixonada. Lindas de morrer mesmo. E agora estamos a aproveitar aqui esta Golden Hour para fazer as fotos, como eu estava a dizer. E estamos aqui perto da Praia do Guincho, a fazer umas fotos numa praia assim um bocadinho mais looky, mas vou mostrar-vos um bocadinho o cenário super bonito. Olhem ela toda profissa! Está um sol lindo, como vocês podem ver, a luz está fantástica. E a Carol está a arrasar, assim como a Cata. Estamos a fazer primeiro aqui umas fotos, depois vamos fazer também dentro de água. Vão ficar lindas de morrer e a Cata está arrasada. Olha a Cata! Mostra esta foto ali na câmera. Sim! E aí E aí E aí E aí E aí Cá estamos nós, é o dia seguinte, já estou no estúdio como vocês podem ver, vou agora maquilhar, já fiz o meu cabelo, fiz assim umas ondinhas E ontem o dia foi ultra cansativo, nós acabámos a sessão fotográfica por volta das 9 e tal da noite e eu estive sempre a auxiliar a Carolina e também a tomar conta da Nami Que foi uma loucura mesmo, porque eu tentava ao mesmo tempo auxiliar, ao mesmo tempo agarrar na Nami, portanto foi uma festa, sem dúvida, mas extremamente cansativo Mas acho que as fotografias ficaram lindas de morrer, estou ansiosa para ver o resultado final, eu também acabei por fazer umas fotografias com a Carolina e com a minha irmã Portanto fiz com a minha irmã só umas 5 ou 6 fotografias, não estou a erro, portanto estou ansiosa também para ver o resultado E olhem estas belezuras, eu sério, não estou a saber lidar com as minhas novas tatuas Temos aqui as estrelinhas, super bonitas no pulso e depois temos o meu arco-íris maravilhoso E não esquecer obviamente a tatuagem que ficou atrás, que ficou super bonita com o ano em que a minha irmã nasceu E a minha irmã ficou com 92, que foi o ano em que eu nasci, portanto nós queríamos fazer uma matching tatuas há algum tempo E achámos que seria o pretexto perfeito, aliás eu já estou para ir à Cardina há imenso tempo A Catarina também, mas entretanto Covid e estas coisas todas, acabou por atrasar todo o processo Mas acho que foi spot on, porque esta semana, como eu já vos disse, é a semana em que a minha irmã faz 30 anos Portanto nós queríamos fazer esta tatuagem também para marcar esta nova era na vida dela Acho que é um marco super importante e super giro para marcar, por isso why not? Obviamente que eu já estava lá com o pezinho, não é? Então eu com tatuagens já estava com o pezinho, estava morta para ir já Amanhã estive aqui a dar uma volta na minha thumbnail e no vídeo anterior que lancei Que está super giro by the way, mas eu acho que não passei bem a mensagem no título nem na thumbnail E às vezes isso acontece e depois acaba por não ter tantas visualizações Ou tanta gente ver um vídeo que realmente, na minha opinião, foi um dos vídeos assim que eu mais caprichei nos últimos tempos E portanto, obviamente, estou a tentar reformular isto para as pessoas perceberem melhor o intuito do vídeo E para também se sentirem mais impactados com o título e com a thumbnail Também faz parte do nosso trabalho, não é? É chamar a atenção e também ser mais autênticos, não só com o título, mas também com aquilo que nós queremos transmitir Qual é a mensagem do vídeo, entendem? Portanto, às vezes é necessário reformular um bocadinho aquilo que nós tínhamos pensado E tenho aqui o meu telemóvel com o meu ring light, vou agora começar a me maquilhar Eu ando naquela preguiça aguda em que utilizo mesmo a câmara do telefone para fazer de espelho E eu tenho sempre a minha maquilhagem dentro desta bolsinha Que é a minha maquilhagem go to, ela anda comigo para todo lado Mas eu ando a adorar ter esta rotina de chegar ao estúdio e maquilhar-me Fazer o meu cabelo e ir fazendo algumas coisas pelo caminho Aliás, eu comecei por trabalhar e depois agora decidi fazer uma pausazita E estou então a dedicar o meu cabelo e a minha maquilhagem E eu ando a gostar mais de fazer este método para sair mais rápido de casa E também para optimizar o meu tempo Pronto! Eu também já estive ali a adentrar umas coisinhas entretanto A fazer uns stories também para vocês E organizar ali finalmente aquele último vídeo E entretanto vou almoçar com a minha mãe e com a minha irmã Já é meio dia Portanto nós vamos almoçar mais cedinho E assim almoçamos todas juntas E vou aproveitar para vos levar comigo, não é? Porque eu ainda também estou em testes com esta câmara E quero obviamente ter mais gravações, mais footage para vocês Acho que vai ser super giro E também é uma forma de alimentar este vlogzinho, não é? Porque isto quando estamos a trabalhar com uma câmara nova É sempre uma grande novidade até mesmo para nós, não é? Portanto é o entusiasmo E é também ainda não perceber muito bem como é que a câmara funciona Mas eu espero sinceramente Que o vlog saia bem e que saia bonitinho para vocês E depois eu no final deste vlog partilho então as informações com vocês da câmara, ok? Acho que é muito mais prática sim Também quem tiver com vontade de passar toda a parte do vlog Assim fica já a conhecer a parte da câmara também Se bem que eu também vou partilhar nos stories Portanto se vocês não me seguem pelo Instagram Deveriam seguir porque provavelmente eu já falei dela lá nos stories, ok? Portanto vou agora aguardar um bocadinho que elas cheguem E vou aproveitar só para organizar algumas coisinhas E já nos vemos de preferência com um pratinho à frente Porque eu já estou com alguma fome Já voltei do meu almocinho A Anês também já está aqui como vocês podem ver Trabalhando E vou então mostrar-vos pessoal como tinha prometido esta nova câmara Para vocês ficarem a conhecer O microfone que eu comprei foi este da Boia Que é o BY-MM1 E ele é super porreiro porque ele dá para smartphones Dá para várias coisas Como vocês podem ver Computador, câmaras E é um microfone super completo E que não precisa de bateria Não precisa de nada É mesmo só ligar à câmara Aliás eu tenho utilizado também a minha câmera grande Da Canon e adoro E ele custa 34€ Se não estou errando É bastante acessível E é ótimo Eu vi muito boas reviews sobre ele Até a dizerem que era melhor que o da Hot Portanto fica a dica E esta foi então a câmara que eu comprei Que é a ZV-1 Da Sony Que é mesmo para vloggers Como vocês podem ver É assim a primeira câmara oficial no mercado Que eles admitem mesmo que foi feito para vlogging E para criadores de conteúdos A caixa é super gira Como vocês podem ver E para além disso o microfone desta câmara já é bom Eu é que quis dar este complemento extra Mas caso vocês estejam a começar É um microfone excelente E traz também já um dead cat para vocês aplicarem Portanto é top E vem o plástico da bateria Eu tenho aqui ainda tudo Guardadinho Mas é esta a câmara E eu vou então mostrar-vos a diferença Entre esta e a Canon Que eu estava a utilizar Que é a G7X Oh meu Deus que branca G7X sim Só para vocês verem como é que o kit fica completo Aqui no espelho E eu agora vou carregar em desfocar o fundo E ela automaticamente desfoca Sério é uma câmera muito muito completa E vou então agora gravar com a Canon G7X Para vocês verem a diferença E esta então a nossa G7X Está exatamente com o mesmo formato Em automático Só para vocês verem a diferença Ela é muito menos luminosa Como vocês podem ver Não dá para aplicar o microfone externo Como eu queria E não grava em 4K Essa é a grande diferença Mas pronto Só para vocês ficarem a ver A minha câmera já não está muito boa Ok A lente está sempre foca Desfoca Foca Desfoca Porque o sensor avariou Como eu vos disse Ela ainda está utilizável Como vocês podem ver Mas já não grava da mesma maneira que gravava Eu já tenho há quase 4 anos Portanto é natural O equipamento vai desgastando Ainda por cima com o uso que nós damos Mas é esta a comparação Só para vocês ficarem mais ou menos com uma ideia E aqui estamos nós de volta à ZV1 Só para vocês verem E acho que é assim que me vou despedir pessoal Espero que vocês tenham gostado deste vlog Com a Nezona lá atrás a editar E espero que tenham gostado de acompanhar o meu dia Espero que tenham gostado de acompanhar este vlog Um grande grande beijinho Do meu espalho para o vosso E até à próxima Tchau